Olá, o governo federal lança logo mais no Palácio do Planalto o Plano Safra da Agricultura Familiar para apoiar os pequenos agricultores nos próximos dois anos. A repórter Daniela Almeida está no local e tem outras informações. Daniela. Lúcia, a agricultura familiar responde por 33% do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, e cerca de 74% da mão de obra no campo. Nos últimos 10 anos, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a renda da agricultura familiar aumentou 52% e cerca de 3,7 milhões de brasileiros do campo ascenderam à classe média. Além da presidenta Dilma Rousseff, vai participar desta solenidade também o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Dezenas de trabalhadores já chegaram aqui no Palácio do Planalto na condição de convidados também para participar desta solenidade. E aqui ao lado, no Salão Oeste, foi montada uma exposição que marca uma década em que foram implantadas as primeiras políticas públicas governamentais específicas para este público do campo. Mais informações sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014, como informações sobre taxas, juros, condições de pagamento e as melhorias dos principais programas do plano, vão estar no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o www.mda.gov.br. Obrigada, Daniela, pelas informações e você acompanha ao vivo aqui na NBR o lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar para 2013-2014. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.